O Ministério Público do Estado já comprovou. As irregularidades na antiga administração da Fundação Pestalozzi em Belém geraram um tremendo prejuízo ao patrimônio da instituição. Depois de um intenso trabalho de análise da prestação de contas, a promotoria identificou um rombo milionário nos cofres da entidade. O desfalque ultrapassa os 6 milhões de reais. Dinheiro da venda ilegal de 216 carros doados pelo governo do Estado. Os veículos considerados sucata pela ex-presidente Maria Ierecê estão circulando em várias cidades do país. Nós não sabemos exatamente aonde esses veículos estão trafegando. A gente consegue identificar quando vem uma multa no nome da Pestalozzi. A Pestalozzi hoje está recebendo multas de trânsito praticamente de todo o Brasil. A Pestalozzi, assim como todas as fundações privadas e associações com finalidade social, são obrigadas a apresentar prestação de contas ao Ministério Público do Estado. Mas desde 2006, a entidade não consegue aprovação do órgão por várias irregularidades. Muito grave, porque toda a força de uma fundação, ela vem da sua destinação e da valoração patrimonial. Se o patrimônio está fraco ou é desfalcado, como ela vai poder exercer as suas atividades para que ela for criada? O MP trabalha agora na identificação de quem usufruiu do dinheiro da venda dos carros. O inquérito civil será aberto para investigar o desvio. Essas pessoas sendo identificadas, o que pode acontecer com elas? Elas vão sofrer a responsabilização criminal, vão sofrer o bloqueio dos seus bens, das suas fontes de renda, até esse montante todo ser restabelecido para o verdadeiro proprietário, que é a Fundação Pesta Lossa.